Gente, estou assistindo o testemunho da irmã Fabiana Anastácio Esse testemunho é o melhor que eu acho que eu já ouvi na minha vida Um testemunho impactante Eu acho que vale a pena vocês ouvirem É muito emocionante É uma benção Eu ouço todas as vezes Meu pai mora em fundo de igreja Sim, não tem casa própria Quantas vezes nós descemos, tá, e o Fernando descemos do carro pra empurrar Porque sempre meu pai teve carros velhos Mas só que eu vou lhe dizer Sente a paz nessa casa, pode sentir Se você me prometer que pode dar isso aqui Porque nós não temos dinheiro Mas nós temos um ao outro Nós temos comunhão O senhor desce na nossa casa O sofá tá furado Mas ele senta no nosso sofá Eu tenho uma mãe tão simples Não terminou a quarta série Mas pensa numa mulher Que Deus fala no ouvido dela Pensa numa mulher que tem um canto no sofá Que Deus revela o oculto e escondido Pensa num homem que põe a mão no doente Ele as conhece Pensa num negão que ama Jesus Cristo O que me chama a atenção aqui nesta pregação Neste testemunho da irmã Fabiana É que ela fala que no início No início da carreira dela Como cantora, como mensageira de Cristo Ela passou por uma aprovação tão grande Uma vez que ela foi ministrar em uma igreja Ela foi eslovar em uma igreja E quando ela voltou Não achou ninguém pra dar carona pra ela Voltar pra sua casa E... É mais de, se não me engano Oito quilômetros, nove quilômetros De sua casa A distância da igreja pra sua casa E como que ela foi embora? A pé A pé mesmo E... Ela se sentiu muito triste Muito... Pra ela foi uma grande humilhação Assim... Entre aspas E... À noite Ela estava em um sono Um sono profundo E apareceu o quem? O inimigo insônio pra ela E o inimigo Se apareceu, né? Em forma de homem, né? Se... Materializou no quarto dela E apresentou-se pra ela Um mundo de fama pra ela Um mundo de glamour Um mundo de riquezas De holofordes De... Tudo aquilo que ela não tinha Lembrou pra ela Bem da humilhação Que ela passou Pra voltar pra casa andando Sendo que ela foi Lavar na casa do Senhor O inimigo lembrou pra ela isso E... Pediu pra ela Cantar pra ele Que ele iria desenhar pra ela Que ele iria Compor pra ela As letras E... Sof entra pra ela